Fala família vascaína, tamo aqui. O que você quer pai? Quer mais manancia? Quer? Manancia? Tamo manancia. É, depois de uma noite de terror, tô aqui no hospital esperando essa criatura ficar boa. A mãe dele ontem passou mal, pressão alta, mais de 21 por 15. Corri pra levar ela pro hospital ontem e quando voltei pra casa, esse aqui tava com febre. Meu amigo, caiu em convulsão, começou a se comporcer, passei uma situação... Quer mais? Passei uma situação terrível, cara. Corri com o corpo de bombeiro, depois pro hospital. E dormiu aqui no hospital, a gente tá fazendo os exames aqui pra liberar o Cerradinho, né? Agora tá tudo bem, graças a Deus, só foi um susto. Eu não espero que nenhum passe pelo que eu passei ontem. Esse menino caiu tendo convulsão. Enfim, só passando aqui pra dizer que hoje eu não vou fazer pré-jogo. Vou cuidar dessa criaturinha aqui, da mãe dele, que também tá precisando de cuidados. E mais tarde a gente acompanha o jogo no ao vivo, vamos tá junto aí, com fé em Deus, com uma vitória em cima do Botafogo. Né, meu filho? Tá, tchau, pessoal lá. Tchau! Que susto que eu passei ontem, viu? Mas Deus tá no controle e vai ficar tudo bem. Fé em Deus. Valeu, gente. É, gente, eu tava aqui esperando alta, mas... O Miguelzinho teve outra convulsão na frente do médico, uma cena, meu Deus do céu, mas... Medicaram ele, agora ele tá com febre ainda e vou ficar aqui no hospital pra ver, vamos fazer exames aí pra ver o que que é que tá causando essa febre. Me deu uma febre no domingo do nada, uma febre muito alta e pode ser um quadro viral, né? Lá em casa que pegou eu, pegou ele, a mãe. Então, vou ter que ficar aqui pra fazer esses exames. Mas passou, tamo por aqui. Então, pessoal, tá aqui o Miguelzinho dormindo. Tomou medicamento, a febre baixou. Agora, o médico passou agora pouco aqui. Diz que vão fazer uns exames, né? De urina e mais raio-x pra ver se é um quadro viral, o que que é que tá acontecendo, o que que tá fazendo ele ter febre alta e convulsionando, né? Então, vamos seguir por aqui, tá? Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí. Tamo junto.